Pop TV, o popular na web. A matéria de materiais de construção sempre busca inovar, incentivar o seu cliente e também fidelizar, né? Para isso, ela está oferecendo, agora vai passar a oferecer mensalmente cursos para esses clientes. O primeiro que está acontecendo hoje é um curso de pintura, né, Kátia? Como que está funcionando? Isso mesmo, Rafaela. Então, a gente deu início aos cursos, né? A gente fez essa programação, a gente começou com a palestra da Renner, a gente optou por pintura, por ser uma palestra que muita gente procura. Então, está dentro dessa programação para esse ano de 2018, vários cursos durante o ano. Esse curso a gente divulga no Facebook, vê mais ou menos o que os clientes estão buscando, a gente divulga no Facebook, as inscrições são feitas através do Facebook e também é divulgado em loja. E tem algum custo para o cliente ou é gratuito? Não, não tem custo nenhum, é totalmente gratuito, a gente entra em contato com eles, o palestrante da indústria vem até nós e não tem custo nenhum para o cliente. E a pessoa que está ministrando essa palestra, esse curso, geralmente já é alguma pessoa da própria empresa? É uma pessoa da indústria mesmo, vem um técnico da indústria, o pessoal acompanha, a gente vê o conteúdo antes de aplicar, vê se está dentro do padrão que a gente quer, porque como não é um curso técnico, é um curso para cliente, então a gente procura tirar dúvidas do cliente do dia a dia, às vezes ele tem uma dúvida como tirar uma trinca de parede, como fazer uma instalação de algum produto, então a gente procura direcionar a palestra para o consumidor final mesmo, não é um curso para profissionais. A gente também tem um curso para profissionais que a gente faz, que daí é mais técnico, mas esse é voltado diretamente para o consumidor final. E a duração desses cursos, tem uma média? 40 minutos a uma hora. E nesse primeiro curso aqui de pintura, quantos clientes estão participando? 20 clientes, nós convidamos um total de 20 clientes, para não ficar uma turma muito grande, a gente também não conseguir dar atenção para todo mundo, então a gente iniciou com 20 clientes. Estou aqui com a Gisele, que é a pessoa que estava ministrando o curso, dando essa palestra. Gisele, como foi o curso? Sobre o que você falou? Foi bem legal, a gente entendeu que realmente existe essa necessidade de informação, então hoje a gente falou para pessoas leigas e que tem várias dúvidas, várias necessidades, e a ideia é que cada um entenda por que a gente tem tanta opção no mercado. Para cada necessidade, um produto diferente, foi nisso que a gente principalmente focou hoje. E o pessoal estava interagindo bastante, né? Trouxe bastante dúvidas. Foi muito legal, cada um trouxe uma situação, uma dúvida, a gente até prolongou, a gente falou de grade de madeira, porque realmente existe essa necessidade. Foi bem bacana. E fora as tintas, você deu dicas também de outros produtos da Render, né? Isso. O que eu quis passar para o pessoal é que a tinta é só o final, né? É só o acabamento. Antes disso, a gente precisa preparar a madeira, a alvenaria para receber a pintura. Por isso que a gente falou das massas, dos seladores, dos fundos, que é a forma de deixar essa parede pronta para receber a tinta. A tinta vem só depois que está tudo pronto. E aqui, acredito que no curso, não só pessoas que já tinham alguma experiência com a pintura, né? Pessoas com experiência e sem experiência que estavam aqui, né? Sim, as mulheres participando, todo mundo. Hoje a gente vai presentear cada um que participou com uma tinta, então a ideia é que todo mundo leve para casa essas dicas e já coloque isso em prática. Eu estou aqui com o Biratã, que é cliente da Materge. Ele acabou de sair da palestra desse curso aqui de pintura. O que você achou, Biratã? Ó, bem... eu estou aproveitando bastante o curso, né? Eu achei bem interessante, porque a gente não tinha uma noção de pintura, né? A gente veio comprar uma tinta aqui na Materge, aí a moça falou assim, que tipo de tinta que vocês querem? A gente falou, ó, dá uma tinta branca, que daí a gente só vai colorir ela. A gente compra aquelas bisnaguinhas de tinta, de colorir, de colorex, né? E só colore tinta e faz do jeito. Daí essa moça falou pra gente, olha, a gente vai ter um cursinho no sábado, que é bem interessante. Se quiser, puder participar, você deixa o nome e daí a gente avisa vocês quando vai ter esse cursinho no sábado. Aí a gente chegou aqui e, tipo, pela explicação dessa moça que passou pra gente lá, foi muito aproveitar, a gente aproveitou bastante. E esse, o próximo curso, já tem em mente, assim, mais ou menos o que pode ser feito? Então, a gente tá, conforme nossa agenda ainda, a gente tá vendo as possibilidades com a indústria, mas a gente vai divulgar no Face pra todo mundo ficar sabendo. Aí a gente vai fazendo a programação de acordo com o que os clientes também pedem, porque a gente também tem muita dúvida de cliente. Instalação de elétrica, qual que é a luminária que fica melhor com determinado ambiente. Então a gente vai muito pelo que o cliente pede também. Então, conforme o cliente vai pedindo, a gente vai fazendo a programação. Então é isso, pessoal. Mais informações no site do Jornal Popular Especialista em Araucária.